Abertura 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 Sua só voz A esperança ainda não morreu É chuva, Kenex? Vai, vinte. De novo. Alguém. Boa, acaba brincando. Acontecimento meteorológico. Chuva. Volatil e glúvia. Chuva é pra cá, mano. Agora vai, hein? Agora vai! Por esse monte. Só vem a lua fora, não viva. Vão sempre a lua em todo o nosso. Dentro de mim. Eu amo você! Não importa quem Você e eu Vamos cantar pra frente E temos que resistir Não importa quem Você ou eu Comemorar nossas vitórias até aqui Juntos até o fim Você e eu Eu amo você